Do jeito que você vê a TV Rio Sul, continua aqui do mesmo jeito, tá vendo? Olha aqui as manilhas de esgoto aqui, quebrada, caindo pra dentro da praia, ó. Fizemos uma reportagem aí, TV Rio Sul. Só botaram essa madeirinha aí, acho que pro povo não cair dentro, foi na época da eleição, acho que é pro povo não ver. Conhece essa saga, a Praia do Frade? Aí, como é que tá a situação? E continua a saga, ó. Esse aqui é o outro lado, ó. Matinho já tá até crescendo em volta, ó. Ó, TV Rio Sul teve aqui, filmou, né? Fizemos uma reportagem. Aí, TV Rio Sul, só botaram essa madeirinha aí, acho que pro povo não cair dentro, foi na época da eleição, acho que é pro povo não ver. Do jeito que você vê a TV Rio Sul, continua aqui do mesmo jeito, tá vendo? Não mudou nada. A saga Praia do Frade, continua do mesmo jeito. É tudo que a população do Frade merece é isso aqui, ó. Vamos precisar chamar vocês de novo aqui, hein? Lá o esgoto caindo de dentro das manilhas pra dentro d'água, tá vendo aí? Como é que tá? Ali um barzinho com música ao vivo, lá atrás, perto das árvores lá. Campeonato de vôlei de praia, mas é tudo que a gente merece é isso aqui, ó. É o merecimento de o que nós temos aqui no Frade. E a gente paga imposto, hein, pra chegar aqui na praia, tem uma praia decente, ó. Vendo aí como é que está? Aqui todo mundo é pagador de imposto, mas é tudo que a gente merece é isso aqui, ó. Vou chamar vocês de novo aqui, hein? Aí, galera. Essa era a saga Praia do Frade. Olha aqui as manilhas de esgoto aqui, quebrada, caindo pra dentro da praia, ó. Olha a situação da nossa Praia do Frade. E a saga esgoto na Praia do Frade continua. Desse jeito, ó. Olha a saga. A saga Praia do Frade. E o terror continua. E o esgoto... Aí, que beleza. Olha que beleza. Eita! Cidade de... Tem governo. Não tem governo aqui, não. Tá tudo largado aí, ó. Praia do Frade, ó. A saga. Conhece essa saga por aí do Frade? Aí, como é que está a situação? Tá tudo. Tá tudo. Tá tudo. Tá tudo.